Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga é a mão Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga é a mão Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga é a mão Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga é a mão Eu vou dizer a minha senhor que a manteiga é a mão Eu vou dizer a minha senhor que a manteiga é a mão Eu vou dizer a minha senhor que a manteiga é a mão Eu vou dizer a minha senhor que a manteiga é a mão Eu vou dizer a minha senhor que a manteiga é a mão Amém.